Galera, hoje começa uma nova série que é Explorando a DeepMazada da Internet A gente vai ir pro fundo da internet Não, a gente não vai pra Deep Web A gente vai pra lugares esquisitos, eu acho Sei lá, a gente vai explorar a internet Vamos começar aqui pesquisando GoLart 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 E GoLart G GoLart Graxa Estúdio GoLart Google A gente vai meio que pesquisar coisas na internet GoLart Feliz Feliz Fio Eu escrevi Nossa, eu vou desistir, velho Nossa, nossa, nossa GoLart GoLart Ah, todo um já serviu o rosto dele É... É... Não, vamos pesquisar só GoLart Vamos ver as esquisitices que existem Ó, o canal do GoLart Aqui, se inscreve lá, muito legal Bom, se você quiser Provavelmente você já conhece ele e já tá inscrito 10 melhores imagens do GoLart A solidão me fez solidão A solidão me fez solidão Mas isso daqui é o céu, bitch Ah, isso daqui já é a fanart do GoLart mesmo GoLart O Cookie Então foi isso Panzoide 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 Que panzoide Ô, véi Para de me dar mensagem Agora vamos pesquisar Felipe Neto Tu provavelmente conhece o Felipe Neto, né? Provavelmente você conhece Vai dar muita polêmica esse vídeo Provavelmente Filmes Peraí Totalmente inocentes Tudo pro... Eu não sei se ele participou desses filmes, não Será? Irmão Lucas Neto Tá, tá certo Nascimento Sei lá se tá certo Eu não nasci na mesma época Eu só tenho 10 anos Pra você que tá confuso com a minha idade Que provavelmente ninguém deve tá confuso Porque Eu só tenho haters Inscritos também O pessoal gosta de mim Mas Muita gente me odeia Existe um canal que... E se eu me pesquisar? Sanseca YYT E se eu me pesquisar? Conta do Google Meu canal aqui, ó Ó meu canal aqui Meu canal aí, véi Meu canal Agora Agora vai o Smack, né? O Smack eu sou muito... Eu sou falido, né? Xingar Xingar Xingaiô Xingaiô Simplesmente veio essa... Simplesmente veio essa palavra na minha cabeça E eu achei justamente Xingaiô Xingaiô Musta Simplesmente veio essa palavra na minha cabeça Xu Xuxu Xuxu Vovó Xuxu A vovó Xuxu aqui Vamos pesquisar sobre a vovó Xuxu Olha que mulher fofa Xuxu Olha que mulher fofa Mulher do abacate Então é o wiki da vovó Juju É Coco 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 Vamos simplesmente pesquisar Eu não esqueci que existe um filme Que se chama Coco 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 fez isso Coco Coco Bonito No meme No meme No meme No pão No pão de açúcar de cabine Que Como é que isso Que vou parar aqui No pão T No pão também acontece A fermento Eu sou só uma criança de 10 anos Tem Céu No pão tem céu Vamos pesquisar isso Se o céu não tiver Pão Eu nem quero ir lá Eu também não Bom, não vamos pesquisar isso Não vai aparecer coisa nada a ver N Vamos pesquisar N Pesquisar N Apareceu uma música Pesquisei simplesmente N Existe uma música que se chama N Pelo amor de Jesus Pessoal Cá Vamos pesquisar Cá Agora vamos pesquisar Google 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 Vamos ver se Google existe Govlar 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 Vamos pesquisar Govlar Govlar Meu Deus Existe mesmo Govlar Agora vamos pesquisar Laranjo O que a gente acha sobre o Laranjo O que a gente acha sobre o Laranjo Agora você me magoou Não tenho paciência Não tenho paciência E o verde Verdo Verdo Eu simplesmente inventei um nome chamado Verdo Não Eu quis dizer Verdo Mine Viu Mine Viu Pronto Meu Deus Existe mesmo Existe Existe Mine Viu Não Vamos ver isso Mine Viu Nova Escócia Canadá Pra você que vive em Mine Viu Salve Agora Dez Minutos Dez minutos Vamos pesquisar isso Viu 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 Juntei o nome do Ronaldo Juntei o nome do Ronaldo O nome do YouTube Do Golart E o nome do Felipe Neto Ficou 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 Não Não Felipe Golart Dezevedo Existe Exatamente O que eu pesquisei Existe Exatamente O que eu pesquisei Como é que Como É Que É Como é que é Como é que Como é que É Nossa Pesquisei sem querer ao mesmo Mas bom pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado da nova série Provavelmente ninguém vai ter gostado Né Porque o pessoal me odeia Né Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou dessa nova série Dá um like E se inscreve no canal Se você gosta do canal Valeu Valeu Todo mundo me odeia